Não faça escolhas, deixa Deus fazer por você. Isso é uma frase que eu levo para a minha vida já tem tempo. Tem muitas escolhas que é muito melhor viver a vontade de Deus do que a nossa própria vontade. Inclusive, esse período já de um novo ano, de um novo ciclo, é muito melhor você pedir a Deus entender quais são os planos que Ele tem para a sua vida do que você ficar literalmente fazendo planos e fazer as suas próprias escolhas. Na verdade, muito melhor do que você ter planos é você orar a Deus e dizer, Senhor, quais são os planos que o Senhor tem para mim? Quais são os seus propósitos para mim? Porque eu não quero só ficar fazendo planos, eu não quero ficar só achando que eu sou o controle, o dominador da minha vida, quando na verdade é o Senhor que tem o controle de todas as coisas, o domínio de todas as coisas. Deus está no controle e nunca perdeu batalha e nem guerra nenhuma dentro da nossa vida. Agora, você precisa deixar Deus separar as escolhas para você. Porque toda vez que é você que faz as escolhas, você se fere, você se machuca, você entra em situações espinhosas e você ainda não aprendeu, você ainda não aprendeu que as suas decisões estão te levando à frustração. Então, pega essa palavra, deixa Deus escolher por você, deixa Deus mostrar qual é o caminho, deixa Deus dizer o que Ele vai fazer, deixa Deus determinar o propósito que Ele mesmo revelou para a tua vida. Não faça escolhas, deixa Deus fazer as escolhas por você.